Boa dia meu povo, eu estou aqui fazendo uma mudança no meu rack, certo? Vou dar um abraço desse rack aqui Eu vou tirar essas pernas dele aqui, certo? E vou colocar essas daqui Então esse rodinho aqui, certo? Finalmente já coloquei um, só coloquei uma, né? Eu estou trabalhando aqui Para fazer essa aqui Essa aqui já está segura, como vocês podem ver, né? Vamos lá A idade está chegando, aí tu não tem condições de estar, né? Aquela coisa Aí já estava, para que a cola branca? A gente, eu vou explicar a vocês o sentido da cola branca A cola branca é que aqui o clima aqui é frio e mal O que acontece? Essas abasinhas aqui, com o tempo Ele vai cair naquele pó e vai inchando, certo? Aí eu vou, quando tiver essa parte todinha nesse rack Eu vou sair dando banho de cola branca Para proteger Aí eu vou dizer, mas isso não é para sempre Eu sei que nada é para sempre Mas ganhei com todo carinho Se eu ganhei com todo carinho, tem que cuidar, né? Tem que zelar, né? Entendeu meu povo? Então hoje vai ser a história do meu rack Aqui, a onda também teve um serviço Que o caminhão daqui Tem um serviço nojento aqui, ó É, ele não apregou aqui, né? Também que eu estou observando Mas isso aqui eu resolvo em dois tempos Né? Estou, né? Mandando para vocês aí A onda eu estou trabalhando aqui Chave Philips Chave de fenda Broca Furadeira E cola branca Tá bom meu povo? Não sei se achar Se achar isso aí, vocês Dá o legal aí Que a casa está bagunçada hoje Hoje eu vou fazer isso aqui É Tá um bagunço Tá um Ninho de cobra Minha casinha E aqui Aqui está o rack Cabeça para baixo Certo? Então O banho de cola branca Se eu puder Eu vou dar o banho de cola branca aqui também Para proteger essa parte aqui Porque aqui eu perdi meus móveis Através de água Certo? Aqui no chão d'água Eu perdi meus móveis Então Vou fazer um móvel diferente hoje Botar as rodinhas nele, né? Tirar essa bagaceira aqui Tirar essa daqui E colocar essa daqui Porque é o mais fácil É você manusear É verdade? Lerra para um lado Lerra para outro Porque o que acaba move É você Bota para um lado E bota para outro Só que você move aglomerado Isso acaba rápido, né? Então vocês tem que Conservar, né? Cuidar direitinho Você cuidar direitinho No lugar de passar Cinco anos Ele pode passar até dez Dependendo de você Né? Tchau gente Fica tudo com Deus Deus contou e abençoe Cada um de vocês aí Fui Fui Tchau gente 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 Tchau gente